Kylie é louca por super-heróis! Mais do que tudo, ela deseja que um desses super-heróis bonitos seja seu namorado! Então Kylie testa sua sorte e escreve pra cada super-herói que ela conhece! Mas depois de um tempo, nenhum único respondeu! Mas então, um deles escreveu de volta! Adivinha qual? O próprio Super Guy! Uau! Kylie não pode deixar essa chance escapar! Então ela começa a se preparar pra um encontro! Kylie não percebeu um pão popular! O Super Guy realmente é! Ele tá coberto de fãs! A competição está esquentando! E ele não tá agindo como um super-herói! Por que me convidar pra um cinema e depois ir com outras garotas? Seu coração está partido! Não são mais permitidos super-heróis! Kylie é uma segurança do cinema! Kylie sabe tudo sobre os super-heróis! E enganá-la não vai ser fácil! Mesmo se um super-herói estiver em uma máscara, ela pode expô-lo imediatamente! Vamos ver como que ele lida com essa pipoca super picante! Muito picante, certo? Não! Ele não se importa! Seu estômago será em segundos! Ele deve ter poderes de cura! Deadpool! Não finja! Kylie sabe quem é você! Vamos! Sai daqui! Algum super-herói tem chance de passar por Kylie? Não! Ela é uma verdadeira profissional! Ela conhece todas as suas fraquezas! E aí, gatinha? Quer peixe? Quer brincar? Kitty quer brincar? Siga a luz! Direto do cinema! Strange Man é um dos super-heróis mais legais! Ele usa sua magia pra sair de situações difíceis! E os bandidos, eles não têm chance contra ele! Ela é tão criativa que pode contornar essa proibição sobre super-heróis no cinema! Ele não precisa nem de ingresso! Ele pode usar seus portais pra chegar onde quiser! Kylie simplesmente não consegue expulsá-lo do cinema! Ele é muito sorrateiro! Kylie ficou presa do outro lado da tela! Kylie! Levanta o queixo! Você tá na tela grande! O que tá acontecendo no refeitório? Uma festa? Bom, pelo menos não há super-heróis por perto! Então, Kylie não está preocupada! Ah! Esse cara é um péssimo perdedor! Ele também não tem uma boa mira! Um minuto! Qual é o problema dele? Ah, claro! Ele é o próprio Thunder Boy! O que você esperava? Você tá enfrentando um deus! Kylie! Código vermelho! O que? Não importa o quão legal seja um super-herói! Ele não pode ficar no cinema! O que é isso? Thunder Boy esqueceu seu martelo! Kylie é digna de tal honra! Enquanto isso, Thunder Boy chega em casa e esquece tudo sobre o cinema! Mas então ele precisou martelar o prego e precisa de seu martelo! Kylie! Holly! Kylie! Thunder Boy não estava esperando convidados! É fácil reconhecer esse cara! É o Pranker! Ele pode enganar qualquer um! Até Kylie! Dessa vez ele está fingindo ser um vendedor de porta em porta! Kylie de repente está ocupada escolhendo a maquiagem! Essa foi fácil! Kylie se distraiu por um segundo e o cara desapareceu! Mas Kylie descobriu que algo estranho está acontecendo! E esse vendedor parecia ser o Pranker! Ah! Vou fazer você se arrepender disso, seu palhaço! Vamos ver como sua maquiagem é a prova d'água! A piada acabou, Pranker! Kylie lhe ensinou uma lição! E acabou ganhando! Por que todo seu estojo de maquiagem? É belo agora! Hey Pranker! Conheça a sua maquiagem! Kylie está sempre em guarda! Se alguém entrar no cinema, ela não vai deixar terminar o filme! Ela faria qualquer coisa! Pra pegar um super-herói! Ah! Uma coceira nas costas! Clássico! Aqui está um cara! Que definitivamente não vai ignorar essa situação! Garras! Ele precisa afiar suas garras o tempo todo! E ele obviamente é expulso imediatamente! Kylie tem que sacrificar sua camisa! Isso é um orgulho! Há um engarrafamento no cinema! Kylie está apenas recebendo um pouco de atenção! Nada demais! Você não pode esperar! Nem todo mundo gosta de esperar na fila! E definitivamente o Sr. Stretch também não! Esse cara é tão flexível! Mas... Não muito inteligente! Ele se expôs como um super-herói! Então ele vai ter que sair! Tudo que ele pode fazer agora é tentar se acalmar com algumas poses de yoga complicadas! Kylie está tão chateada! Por que nenhum super-herói a ama? O que é isso? O Spider-Boy acabou de piscar pra ela! Kylie adoraria ser pega e trateia! Isso é um sinal! Ela tem que dar uma espietinha no cinema! O Spider-Boy está flertando com ela! Kylie está enlouquecendo com certeza! Os super-heróis continuam quebrando seu coração! Mas como ela poderia resistir a ele? Os super-heróis adoram ir pro cinema! Até o Ant-Boy! Isso é injusto! Se ele não consegue entrar no caminho normal ele vai ter que quebrar algumas regras! O Ant-Boy é melhor do que todos os outros pra entrar sorrateiramente no cinema! Pegue um estilingue e um voluntário! Agora pronto! Mire e... Onde você tá virando? Qual é a sua presa? Esse cara foi pego! De onde veio todo esse chiclete? Ele tá tentando sair! Mas apenas fica mais preso! Kylie? Uau! Kylie entendeu tudo errado! Você acha que ele é o Spider-Boy? O amor é realmente cego! Kylie fica desapontada ao descobrir! Nós poderíamos ter tido tudo! Um coração partido pode levar a uma longa fila! Red Bull, você acha que você pode simplesmente seguir em frente? Vai embora! Esse cara parece suspeito! Seu olhar é familiar! Mas esses óculos... Torna tão difícil ver quem é! O que é esse gagget? Não tem como essa câmera ser apenas normal! Kylie descobriu! O cara por trás dos óculos... É o Super Guy! É uma sorte que esse cara... Tem essa tecnologia! Pronta pra ir! Kylie finalmente entendeu a mensagem! Que ela estava esperando! Spider-Boy está chamando ela pra sair! Ela tá tão feliz! Mas quando ela chegou ao café... Ela não ouviu lá! Todo mundo está apaixonado! Exceto ela! Mas os super-heróis estão cheios de surpresa! Quem diria que o Spider-Boy seria tão romântico! Kylie quer dar um beijo em seu super-amor! Mas essa aranha se parece muito com... Super Guy? Uau! Os super-heróis realmente estão cheios de surpresas! Eles são todos iguais! O que você achou da história da Kylie? Qual foi a sua parte favorita? Nos conta aqui embaixo nos comentários! E não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal pra nunca mais perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui do Trum Trum Trick!